Quando a gente está começando a aprender o idioma, a gente se sente inseguro em relação ao idioma, essa sensação acontece porque a gente acha que existe um tudo que a gente tem que saber. E depois só de saber isso tudo, a gente vai ser capaz de se comunicar. Mas, como nós estávamos falando no primeiro dia, as coisas mais importantes que nós temos para falar, não sei, sobre, no dia do dia do entrevista, nós vamos usar basic estruturas. A simple present é a basic estrutura, a simple past. E falar sobre nós não é tão difícil. Como, meu nome é, eu estudiado, eu trabalhei para 4 anos, eu graduado, eu tive essa situação, eu calledi, eu e-maili. Those are not hard things. Parece que é muita coisa, mas se você se organizar de fato e planejar o que você vai falar no dia da entrevista, that's out too much. E não soa não natural. Eu acho que isso é um grande medo, assim. Muitos alunos já me perguntaram isso. Mas eu vou soar natural? Não vai parecer muito rígido? Eu estou usando só esse tempo verbal ou só esse vocabulário? É o vocabulário que você precisa, é o futuro que você precisa. Não tem nada de menos acontecendo ali. Right?